A nossa separação É fato, ando sofrendo calada Escute o meu desabafo Eu quero te falar Mas eu juro que eu queria aquele olhar de perdão No ar E o quê? Como criança em seus braços Eu me sinto rei de sangue azul Gosto quando encosta em meu nariz e faz Meu bilu, 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 bilu Quando estou em seu abraço Durma, acordo, rei de sangue azul Cola agora a sua boca em mim e faz Meu bilu, 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 bilu Sem você não chego a lugar nenhum Meu bilu, 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 bilu Vou te levar a sério O nosso amor não é comum Meu bilu, 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 bilu Isso aqui é um puro sentimento A voz feminina que não vai sair da sua mente Jacob e Cacês, Noel Cacês Beijão, meus amores Isso aqui é pra você ouvir, bebês, chorar A onda envio divulgações O estourado dos paredões em Alagoas Me deixa aqui Com a cabeça cheia de problemas Vou me resolver Sou complicada, louca, inconsequente Meus efeitos você finge que não vê Por me ver chorar Por me ver sofrer Mas pode ir E vá com a certeza De que quem perdeu não foi você Prefiro me acabar nesse vazio Do que te ver fazer sofrer Do que te ver chorar Pagar Por meus enganos E o que? Não vou brincar de amar Eu vou deixar pra lá Vou esquecer de tudo É bem melhor que eu vá Do que te ver chorar Pra mim é um absurdo Pra que se machucar Pedindo pra juntar Esse amor em pedaços Se Deus não escreveu Se Deus não escreveu assim Não vou mais te enganar Eu não sou a pessoa Que você tanto sonhou Que nem conto de fadas Com o final feliz Que você tanto imaginou Se é certo ou errado Eu pago as consequências Posso ser julgada Por um pecado de amor A voz feminina que não vai sair Da sua mente Eu não sei se não me enganar 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 Eu não sei se não me enganar